Música Salve galera, tô com o Clasplanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer pra vocês aqui tá, as recompensas e como que faz pra você tá se cadastrando aí Acabei de ganhar todas as premiações aqui do Twitch Drop tá, que é o pacote silenciado, pacote do especialista Arquivo de Projetos Saros eu já tinha também né, vamos ver aqui Aqui ó, pacote modelo Barracuda, que é o que mais interessa aqui né Vamos mostrar as outras premiações aí beleza Primeiro vamos pegar aqui esse modelo de moto aqui que ele é exclusivo aqui nessa premiação da Twitch Beleza, vamos abrir aqui, caraca que interessante mano, que da hora Vamos ver ali, novo modelo de motocicleta, certo, perfeito, já vou abrir aqui a tela pra mostrar pra vocês Opa, nossa deu uma travadeira aqui, agora eu tô utilizando outro programa pra poder tá gravando aqui cara Ele é um pouquinho mais pesado né, beleza Vamos ver aqui onde que ela vai se encontrar, acho que vai estar lá embaixo né galera Mano, está chegando no canal através deste vídeo aqui ó, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza Olha aí, então é branca, vermelha e azul tá Olha aí essa moto galera, vai vendo Se liga no layout dessa moto aqui hein Gostaram galera, deixa nos comentários aí se você gostou Deixa eu pegar as tintas aqui agora Prontinho, já tô aqui com as tintas beleza E vamos lá fazer essa pintura aí nessa moto É só que tá escuro aqui galera, parece que ficou muito legal Não, não, deixa eu pegar uma água aqui pra gente tá Só três garrafinhas aqui, deixa eu pegar uma água pra gente poder tá lavando ela Beleza E o pior que ficou, tá muito escuro né, na base não dá pra gente ver direito Vamos em um mapa aqui pra ver se dá pra gente ver direito ó Ficou muito escuro cara Da hora hein mano, da hora, da hora Só o modelo, só o barulho que parece que é o mesmo né Vamos pro mapa aqui pra ver se melhora aí Pra gente poder ver melhor essa moto Pegamos aqui no poço de gasolina É mano, parece que ela tá meio... Tá escuro tá Não foi legal ter gravado agora não né Mas dá pra ver bem o modelo aí da moto tá Beleza Olha mano, bem bacana hein mesmo Circular aqui no poço de gasolina aqui Fazer inveja ali pro povo Tá aqui ó, ei maluca aí ó Tá vendo também tem o cara Não é só você não, só não que dá pra ver aqui também no poço de gasolina Não é que dá Olha aqui ó Agora vamos descer Pode acasar matar Vou ter que falar com ela aqui, mas não agora tá É pra você cadastrar tem um... Eu vou deixar o vídeo aí na descrição tá Ensinando como é que faz pra cadastrar Mas é bem simples, você vai clicar aqui tá Em Twitch Aí vai abrir essa guia aqui pra você colocar o seu endereço de e-mail e tudo mais tá Vai fazer o cadastro É a mesma conta da Twitch que você tem que ter tá É no jogo, quer dizer a mesma conta do jogo que você tem que cadastrar aqui na Twitch Beleza? E depois você vai assistir aí as propagandas Quer dizer, as propagandas não, os canais aí que estão fazendo o Twitch Drop tá É, reiniciou aqui o meu modo Eu vou mostrar aqui o que eu tô com aqui assistindo de fundo Ele tava no pause porque eu tô gravando tá Então aqui eu vou deixar na descrição o link dos canais aí beleza Que você pode tá encontrando Porém, os drops, ó Quando a gente tiver aqui Drop Zone É porque tá premiada essa live aí Tem que tá escrito Drop Zone, beleza? Aí você vai vir aqui, ó No seu perfil E vai tá aqui habilitado 21% do drop já, né? No caso aí, beleza? O meu aqui, tá vendo, ó 16% aí, certo? E a gente recebe aí 4 horas assistidas Essas aqui Ele vai durar até o dia 28 de julho aqui, ó As 14 horas Beleza aí? Esse evento Então você tem até o dia 28 Pra poder tá ganhando essas recompensas aí Se caso não cair já logo de cara No seu inventário aí Pode demorar um pouquinho, beleza? O meu foi rápido Já ganhei Já utilizei aqui Já tô gravando o vídeo pra vocês Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui!